E aí, gente boa Vou dar um puladinho no São Francisco rapidinho Era minha sobrinha ali com o marido dela E a filha dela lá volta Que é comum, galera O pessoal dá com o filho na moto aqui Ah, teve o tempo que andava eu A dona onça, a Maria Eduarda A Maria Manoela e a Maria Armin Tudo na moto, nós sim Mas só andava assim Por dentro, não pegava a principal, entendeu? Isso aqui é o zumbi Eu fiz um vídeo à noite aí com vocês aí por aqui Agora tá fazendo de dia, ó Como é que é pro VUX aqui, ó É muito movimentado, mano Todo canto é assim, ó Quem sabe faz ao vivo, né? Viu aí como é que é o piseiro, mano? É doido, não é pra Madonna, não Eu falo pra vocês Manaus é tudo agitado, cara Tudo agitado, tudo agitado Aí os bairros mais nobres, olha aqui Que eu mostrei a noite Que eu mostrei a noite Manaus é tudo agitado, assim Aí os bairros mais nobres Que ainda é um pouco mais calmo, assim, sabe? Com as áreas que é mais deserto Mas é raro E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Desse lado aqui de direita é Zubi Do lado esquerdo é São José 1 Carre menino Abriu Vou correr pra ver se a gente pega a casa e aberta aí E aí Aí aqui que era a minha vitraçaria Você começa aqui Trabalhava aí a dona Ossa E meu amigo Otávio mora nessa rua aqui Fiz muito serviço nessa região aqui cara De ingresso, de vidro Muita casa aqui tem porta, janela, boxe de banheiro que eu coloquei na época Dá pra mandar a zona aí Tá doido, é um carrasamentão aí Agora é aqui meu irmão Zona Leste é fogo aqui de tranto Aqui a Zona Leste é como se tu tivesse andando ali pelo lado do domirante de Tomandaré É que menino correndo é cachorro rebote É mocura Olha a escada do cara Fica bem na calçada Como é que o cara vai passar da calçada Vai ter que O cara vai ter que pisar no chão aí não Na escolta aí pra sair da calçada Aqui a galera se entende Eu acho É doido É loucura É pra doido É mano a velha Esse aí é o shopping grande circular Shopping grande aí Mas eu acho que os maiores shops são o Amazonas Shopping O Shopping Manauara O Via Norte E eu acho que o O Plaza Shopping também é grande lá Milênio não é tão grande Não é milênio É doido Cara, deu uma esfriadinha agora a tarde aqui Graças a Deus Mas tava insuportável Viu aí? Viu aí? Ele tá entrando quase batendo em mim aí Já vai passar por cima do canteiro É de ele Viu aí? 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 Tá por cima do canteiro, o cara vai dar ele lá, não viu? Uhul! Olha a onda aí, essa aí que eu quero, cara. O problema é que eu tava parado aqui e montava o micro dentro pra não vir acertar atrás de mim aqui, bicho, que é foda. E aí, tá fe... aí vem de capa de violão? Dá pra ir? E aí, galera? Acabei desistindo de lá onde eu ia. Aqui é a minha igreja. É... a Nib, ó. Uma grande circular, ó. Ficou legal os vidros aí, né? Ficou legal o... o vidro, ó. Ficou top. Ficou top. Onde é que tu vai? Eu vou terça-feira, terça pra quarta, na madrugada. Eu ia na noite de quarta, aí... Aí mudaram. A gente conversa lá de noite. Galera, acabei achando aqui no mesmo, na grande circular. 39,90 a capa do violão. Eu ia comprar lá em São Francisco. Lá o cara me vendeu uma capa usada por 50 reais. Aí eu... Resolvei vir aqui. Aqui tudo é mais barato na grande circular, cara. E aí achei, né? Baratinho, né? Olha aí a bênção. Não gastei muita gasolina pra ir pro rumo de lá. Não gastei muita gasolina e não foi mais barato. Acho que então eu lucrei aí a faixa de... 11... Mais 10, eu acho que uns 22 reais aí. Com o desconto e a gasolina, né? Que eu ia fazer pra lá. Ia ser mais caro e ia deixar mais, né? Pois é, galera. Essa aqui é a Dona Leste doida, mano. Aqui é terra sem lei, mano. Terra sem lei. Olha aí, ó. Moleque com muito sacola na moto. É doido esse, né? É pra doido. Aqui é prova de resistência. Atravessar a faixa aqui, moleque. Olha aí o que esse aqui foi tudo. É muita onda aqui, galera. Isso aí saiu empurrando. Ficou no prego de gasolina pra ali. Olha aí. Olha o outro correndo pra baixo. Eu sei que quando prego pra ali de gasolina tá bem, ó. O que eu fico puto com essa galera, bicho. É que eles ficam no prego de gasolina com dinheiro no bolso, bicho. Aí é só que o cara fica com preguiça de parar no posto. Ou ele tá esperando chegar no outro posto que é 10 centavos mais barato. E o cara tá vendo que ele já tá no limite. Entendeu? O cara tá no limite, mas ele quer chegar no outro que é 10 centavos mais barato. Aí ele vai botar só 3 litros de gasolina. Aí somando os 10 centavos de desconto dá 30 centavos de diferença. O cara não tem noção, né? E isso aí é do brasileiro. Que lá em Curitiba acontece muito também. Acabar a gasolina do cara e ele sair pra comprar gasolina. Pô, o cara tá ali, tá sabendo que tá precisando de gasolina. Tô tomando os caras freios, bicho. Opa, esses aí não dê pra me parar não, porque os caras tão colados aqui atrás de mim aqui. Só dá pra ir quando o carro tá com uma distância boa, bicho. Que esses caras ali batem meio atrás. Pode ver, ó. O trânsito, como eu falo, o trânsito aqui ele é todo doido, agitado. Mas tu não vê aqueles caras buzinando lá, pipi, gritando e frescando com o outro aí. O pessoal vai deixando o outro passar e vão se ajeitando, pô. Olha aí, ó. Vai se ajeitando, ó. Entendeu? Você não viu aqui nenhuma das vezes aqui os caras buzinando, desesperados aqui, xingando aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O cara cortou na contramão, ó. O merendiro. Agora quando abrir, vai ver o desespero aqui, ó. Desespero agora, galera. Vou andar bem devagarzinho pra galera passar. Viu aí? É coisa de maluco, mas acontece. Eu vi uma buzina do carro, é só... É só o aviso sonoro, pô. É isso que eu falo pra vocês que é diferente de Curitiba. Que o trânsito é perfeito e o pessoal é desesperado, gritando, batendo... Batendo forte na buzina e... E... Aqui não é assim, não, ó. É tudo todo, mas a galera vai se entendendo e vai fluindo, ó. Mas eu queria que fosse tudo organizado, pô. Melhor, entendeu? O cara encoxa de qualquer jeito aqui, ó. É bagunçado. Pra ser organizado ia ficar bonitinho, cara. Ó, a gente é o nome principal Zona, a mulher sem capacete aí, ó. Vale tudo. Cara, talvez eu acho uma loja aqui que vende em Sufilo, tinha pra me botar lá no... Na cozinha da minha sogra. Aqui tem um viaduto maluco também grande, olha aí, ó. Tem um viaduto malucão aí, ó. Só tá meio abandonado. Eu andando aqui em Manaus agora, pô, me senti andando lá em Belo Horizonte, pô. Belo Horizonte é uma cidade grande, muita construção, mas tudo assim. Tudo abandonado, assim, velhão, assim, não tem uma manutenção aí. Já era pra ter pintado esse viaduto aí, ó. Entendeu? Ó, tudo bagunçado, o pessoal não limpa aí o jardim, no capina. Assim mesmo em Belo Horizonte, cara. Bem, por onde eu andei, eu andei uma parte boa em Belo Horizonte, ali na parte mais principais era assim, né, cara. Agora não tem mais outras partes. Mas as mais principais ali eu andei desse jeito assim. Eu acho assim que é o cartão postal da cidade, né. Principalmente ali, tipo, aí você chegar, passar numa barreira, passar numa rodoviária, perto do aeroporto. Tem que ser o cartão postal da cidade, né, onde a galera vem. O cara não deixa não, se não entrar, mano. Aí é o Shop 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 Y. O cara não meter a cara aqui, né. Pica ali o dia todinho. É coisa de maluco. É coisa de maluco. Aí é que deixa o cara entrar, porque ele vai virar, entendeu? Se eu for entrar por aí, ele me fecha ali, ó. Aí eu tô de quênis metral. Esse é o terminal 5 aí, ó. Terminal de ônibus. Ó, tudo feião, velhão aqui. Tudo abandonado, ó. Terminal do ônibus aí. Cara, se eu fosse filmar direito pra vocês, agora vocês iam ver o que que é lotado. O que que é ônibus lotado, mano. É agora aí que o pessoal tá chegando aí, tu é doido. O pessoal, pra não perder o ônibus, vai pendurado na porta, mano. Olha ali a dona onça, a dona onça, ó. É, galera. Então vocês deram tudo comigo na zona leste. Depois eu vou fazer um vídeo aí com vocês lá pela... Nem lembro qual é. Eu acho que é zona... Zona sul. Acho ali pro lado da competição. Filha da puta. Quase me bateu aqui atrás, bicho. Parando aqui, quase tirou o trisco aqui de mim. O avião não dá volta. Isso aqui tudo era canteiro, bicho. Tudo era canteiro. Foi invadido, ó. Os caras construíram aí, ó. Tudo era canteiro. Eu tava doido pra pegar um aqui na época e não conseguia. Aí meu amigo pegou e fez besteira, perdeu o dele aí, bicho. Ó, se tu olhar aqui zona leste tudo aqui, tu não vai ver a perfeição encalçada. Galera, você vai andar pelo meio da rua, ó. É porque tudo aqui nasceu através de invasão aqui. Tudo isso aqui foi invasão. Que no tempo que invadiram esses zumbis aqui, pô. Eu era criança. Aí o... É... A família do ex-marido da minha irmã que mora aqui, aquela que falou comigo, ó. Eles tudo pegaram casa aí na invasão aí. Aí ela namorava com ele, com o marido dela, né? O Gutierre. Namorada não, vivia, né? E aí eles pegaram também um terreno aí na época. E aí eles são um dos primeiros moradores. Chegou aí a casa, tinha casa de lona, casa de barro. Foi invadido, né? E aí era final de semana, a gente vinha pra ir, viu? Mamãezinha. Porque a mamãe, a... A sogra da minha irmã era comadre da mamãe. A sogra dela e o sogro dela são padrinhos do meu irmão, dono dessa moto aqui. São os padrinhos. E aí a gente vinha pra ir, cara. Então tudo isso daí foi invadido, pô. Ó, embaixo aqui foi tudo invadido também, ó. Aí cresceu de todo jeito, pô. O cara bota a escada na beira da calçada, ó. Então o Porsche aí, ó, não tem calçada, ó. Aí o povo que mora aqui, eles não tão se lixando pra isso aí. Tô nem aí, mano. Se for quebrar aqui pra meter calçada, fazer bacana, como tão fazendo lá na minha rua, lá em Curitiba, vai ter maior porrada aqui, maior briga, bicho. Porque vão mexer aí, entendeu? Mas tá bom, tá bom desse jeito aí. É, cada um faz o seu projeto. Aí coisa que tu, ó, casa sem reboco, ó. Lá em Curitiba tu não vê, é difícil tu ver uma casa sem reboco, pô. É difícil tu ver uma casa sem reboco. Todas elas têm um reboco. A dona nossa se formou nessa escola aí. Bora fazer Uber nesses carros logo aí pra gente ganhar um dinheiro, pô. Antes de entregar. É, olha aí a tua canela aí. A bota aí vende rapidinho os bolos aí, ó. Rapidinho vende, né? Tá, pô, manda meus 10 também, mano. Tá, pô, manda meus 10 também.